Você facilmente pode ser xingado de machista, que é contra o avanço da humanidade, se você demonstrar. Pondé, em 1859, o inglês Charles Darwin chocou o mundo, estremeceu o pensamento ocidental, quando ele sugeriu que os homens não foram feitos diretamente por Deus, mas evoluíram a partir de um ancestral primata, parente dos chimpanzés também. Isso foi há 160 anos e isso aconteceu no processo que ele batizou de seleção natural. Passados 160 anos, Pondé, você acha que parte do mundo ainda não digeriu bem essa informação de Darwin? Olha, Thais, eu acho que não. Então, assim, como a gente sabe, no começo você teve bastante conflito, devido ao momento, 1859, com a religião, mas também teve um conflito com certas filosofias de matriz alemã, como Schelling, por exemplo, ou Fichte, que entendiam a natureza como uma espécie de uma grande composição artística, completamente harmônica e com finalidade. Estamos aqui para realizar uma grande obra. E o Darwinismo, assim como antes dele, o evolucionismo, já desde Lamarck, traz uma marca que é o seguinte, nós não estamos aqui para coisa nenhuma, nem a natureza está aqui para coisa nenhuma. É fruto do acaso e de muita repetição, a gente vai ver isso depois. E hoje, você tem um conflito específico que é, principalmente com o terreno das ciências sociais, da teoria de que tudo é cultura, de que tudo é socialmente construído, portanto, o Darwinismo hoje continua sendo um problema. Você facilmente pode ser xingado de machista, conservador, que é contra o avanço da humanidade, se você demonstrar uma certa paixão pelo Darwinismo. Eu devo confessar que eu sou apaixonado pela pré-história, acho um show. Você é um homem do século XIX e, como a maioria dos homens do século XIX, você foi criado num ambiente religioso e acredita que Deus criou Adão e Eva e colocou eles no mundo assim, como bota duas florzinhas num vaso prontinhos para povoar o mundo. Você acredita aí? Aí você lê o livro de Darwin. O que será que mais te chocaria nesse livro? Assumindo que eu teria entendido o livro, o meu problema principal não era o fato de Adão e Eva, alguma coisa assim, mas é o acaso presente na teoria darwinista. E a presença do acaso implicaria que, aparentemente, Deus não teria um projeto. E, aliás, esse é um dos grandes problemas do darwinismo até hoje, o que a gente chama em filosofia de ausência de telos, finalidade, sentido. Esse é um dos núcleos duros da briga com o darwinismo. Explica melhor, e se acaso você está se referindo às evoluções por que passaram determinadas espécies? O fato de que o universo e as espécies, falando especificamente das espécies, elas não estão submetidas a uma inteligência cósmica. A seleção natural acontece no conflito e na disputa entre espécies, disputando comida, espaço entre indivíduos, disputando reprodução, mas eles não estão seguindo um roteiro. O darwinismo não é a teoria que diz que é uma inteligência organizando a seleção natural. É razoável imaginar, estou citando hoje as espécies de cabeça, é razoável imaginar que houve uma struggle, uma luta pela vida, certo? Durante todo esse tempo. E muitas espécies desapareceram. Portanto, é razoável imaginar que alguma característica em alguns indivíduos e espécies fizeram com que ele chegasse à idade reprodutiva e reproduziram. A este processo, eu chamei de seleção natural. Quer dizer, é uma teoria elegante, curta, de alta aplicabilidade e que não parte do pressuposto que tem uma inteligência. É o acaso agindo. Essas características que permitiram determinada espécie se perpetuar são características ditadas pelo acaso. Exatamente. E pelo fato de que, no meio desse acaso, algumas espécies tiveram uma determinada mutação e essa mutação garantiu a sobrevivência e a reprodução. Para o darwinismo, a reprodução é fundamental. Porque é o fato de você chegar na idade reprodutiva e reproduzir e passa adiante aquela característica que garantiu você chegar até a idade da reprodução. E aí, isso ele chamou de seleção natural. Bom, Dé, então o darwinismo, ele ensina que o homem não veio do jeito que a gente conhece pronto e acabado no mundo, não é? O homem como conhecemos pelo jeito. Ele é produto da evolução da espécie e ele foi moldado por essa capacidade de adaptação. Mas há quem não acredite nisso, como os adeptos do criacionismo. Então vamos ver o que é que pensam os adeptos do criacionismo. Criacionismo é a crença de que a vida na Terra resulta da criação de uma força sobrenatural. A ideia está no Gênesis e foi retratada por Michelangelo nos afrescos da Capela Sistina, onde uma figura representa Deus como o Criador do Universo, apontando-o para Adão. A ideia de que Deus pode ter criado a espécie humana e todas as outras espécies dentro da seleção natural, mas soprou o espírito no homem e na mulher que fazem com que eles sejam especiais e saiam da seleção natural e ajam a partir do amor, por exemplo. Mas esse princípio que está descrito aqui, que você está me perguntando, o chamado criacionismo, o intelligent design, como se fala por aqueles que o defendem, eles partem do pressuposto que, por mais que a gente acredite que o acaso associado à seleção natural não daria conta do fato de que existem tantas organizações, organizações no universo e na vida. Então, por exemplo, uma pergunta muito comum que se faz em filosofia, aqueles que creem na teoria do design inteligente, é como que você, da areia, consegue enxergar o olho? Como da areia aparecer o olho? A inteligência embutida no funcionamento do olho, a inteligência embutida numa célula, é mais fácil imaginar, como imaginava Aristóteles, de que exista um princípio inteligente imaterial e esse princípio inteligente imaterial tenha organizado essa matéria para que a gente chegasse numa realidade tão complexa. A maior parte das pessoas creem nisso, apesar de que elas não sabem. Mas, Pondé, quando ele fala da beleza do sol vermelho e da beleza dos pássaros e tudo, onde ele vê essa beleza sublime, Darwin só vê seres humanos tentando sobreviver, ou, melhor, genes tentando se perpetuar, né? Ou seja, o acaso determinando a evolução e a sobrevivência das espécies. O fato de o davinismo ter colocado o homem do ponto de vista evolutivo mais ou menos no patamar das baratas, por exemplo, talvez tenha sido a coisa que mais chocou os crentes? A percepção do belo, né? O sol brilhando, a ideia é o seguinte, o sol não brilha para coisa nenhuma. O sol não fica vermelho para nos encantar. O sol está ali por acaso. Então, Thais, para mim é interessante, porque eu consigo enxergar no comentário dos criacionistas inteligentes uma percepção estética profunda da beleza presente na natureza. Assim como eu consigo também perceber na ideia de universo cego, né? contingente que acabou produzindo um ser que é a areia que tomou consciência de si mesma, que somos nós, e que conseguimos perceber a beleza ali onde ela não existe a priori. Então, eu acho as duas narrativas extremamente interessantes, não é à toa, está discutindo a origem do universo e a vida, para quem discute isso a sério, sempre está tocando na beleza. Como pensava o Einstein, que dizia que o acaso nada mais é do que Deus passeando pelo mundo incógnito. E aí, gostou do vídeo? Curta e inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Persista e não desista.